Sabem que dia é hoje? Dia de review de Fevereiro. Pois é pessoal, dia 4 de Fevereiro. A NVIDIA GeForce Now é oficialmente lançada, competindo diretamente com a Google Stadia. Para quem não sabe, tanto a Google Stadia como a GeForce Now são serviços de assistindo-me online, baseado em Clouds, não precisando o utilizador de ter um PC todo poderoso. Ambos funcionam com Windows, Macs, Android, tudo o que vocês quiserem. A grande vantagem da GeForce Now em cooperação com a Google Stadia é o facto de permitir a importação de jogos tipo da Uplay, da Steam, da EA Origins, tudo o que vocês tiverem em jogos na vossa biblioteca, podem importar para a GeForce Now e jogarem. No entanto, uma semana depois, a Blizzard retirou os jogos dela. Dentro destes jogos está incluindo Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft, etc. Isto não quer dizer que não se possa jogar os jogos, porque, contrariamente a Google Stadia, os jogos não se compram. Eles já existem na vossa biblioteca. O GeForce Now apenas permite, efetivamente, jogar os jogos. Ou seja, o que ele faz é alugar-vos uma placa gráfica e alugar-vos um processador melhor. E assim vocês podem jogar. Em vez de o terem fisicamente, têm numa Cloud. Os novos Samsung foram lançados. O Samsung S20, S20+, e o S20 Ultra. Assim como o Z Flip, que é aquele telemóvel que faz lembrar, tipo, os anos 2000. O Flip Flop, pelos vistos, parece estar a querer voltar, porque a Samsung e a Motorola já têm telemóveis que se abrem e fecham. É mais para reviver a nostalgia que outra coisa. Este último, o Z Flip, custa a partir de 1.530€. A Xiaomi também lançou o seu flagship Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Ambos os telemóveis têm o Snapdragon 865, tem um display de 2.340x1080 pixels, com um maximum peak brightness de 1.120 para o Xiaomi Mi 10 e 1.200 nits para o Xiaomi Mi 10 Pro. Quanto às câmaras, a principal diferença é que o Xiaomi Mi 10 Pro tem 8 megapixels em telefone, enquanto que o Xiaomi Mi tem só 5 megapixels. Ambos os telemóveis filmam a 8K a 30 fps ou a 4K a 60 fps. É de explicar de novo que o 8K não é verdadeiramente 8K e quando se está a filmar também a 8K, não tem estabilizador de imagem, por isso tem isso em mente. No que toca à bateria, o Xiaomi Mi 10 tem 4.680 mAh, enquanto que o Xiaomi Mi 10 Pro, embora seja o mais caro, tem só 4.500 mAh. Em compensação, o Xiaomi Mi 10 Pro tem 50W de fast charging, enquanto que o Xiaomi Mi 10 só tem 30. O Xiaomi Mi 10 Pro será o mais equivalente ao Samsung S20 em termos de capacidade de fotos e de bateria, sendo que o Xiaomi Mi 10 Pro ultrapassa o Samsung S20 no fast charging. Por enquanto, isso ainda só está disponível na China devido ao Covid-19. A manufaturação está em... está praticamente em stand-by. Já que estamos a falar de telemóveis, Huawei... 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 Parece-me bem... Huawei... Também lançou o seu próprio Galaxy Fold ou PSD. Na minha modesta opinião é melhor, só em termos de design. No entanto, por enquanto, não parece ter um lançamento internacional. Não devido ao vírus, mas sim devido às tensões entre os Estados Unidos da América e a China. E o mítico, oh my god, a China está a espiar-nos e depois descobre-se. A CIA esteve a espiar no resto da Europa durante 50 anos e no one bets an eye. Oh my god, política! Não, não vamos falar-te sobre isso. Anyway, nos mercados globais estima-se custar a volta de 500€, mas, de novo, não sabemos quando é que ele vai ser lançado internacionalmente. E já que estamos a falar de telemóveis, a Motorola RAZR parece já estar a ter problemas com o seu ecrã em plástico. Quem diria? Nesta imagem pode-se ver que eles já têm uma ligeira tipo Chris, até uma dobra, porque o ecrã é em plástico. Ninguém sabe dizer porque é que é, mas a Motorola já está em cima do caso e a resposta, basicamente, é a Motorola recomenda não ter o seu telemóvel, por exemplo, no carro ou cá fora, ou seja onde for, abaixo dos 20 ou acima dos 60. Tipo, eu não sei vocês, mas menos 20 e mais 60, menos 20, de qualquer forma, já estou morta porque morri de hipotermia. Mais 60, de qualquer forma, já estou morta porque cheguei ao inferno, 60 graus. A ver o que é que a Motorola vai fazer, porque o telemóvel, se bem me lembro, custa pelo menos 1.380€. O Firefox lançou o VPN ainda na sua versão beta, disponível ainda só também nos Estados Unidos da América. O que ele faz, basicamente, é bloquear todo o conteúdo a terceiros e bloquear trackers automaticamente. O Firefox Private Network mudará também o IP. Embora, pelos feedbacks que tenho visto, mudou o IP, mas mudou o IP um pouco, tipo, não longe o suficiente. Não noutro país e muitas vezes nem sequer noutra região, o que quer dizer que a publicidade continua a ser dirigida. Se vocês viverem em Lisboa, se mudarem o IP para Setúbal, não estão bem longe, não é? Estima-se que este VPN seja gratuito durante um período de tempo limitado, basicamente é para agarrar o maior número de pessoas possível e depois fazem-nos pagar, não sabem ainda o preço. Para se testar esta versão beta, lá está, tínhamos que residir nos Estados Unidos da América. Mas o que podem fazer é meter um VPN para estar nos Estados Unidos da América, para depois poderem aceder ao Firefox VPN, para poderem testar. Fica assim um pouco VPNception, mas, se vocês quiserem, quem vos impede? A Mobile World Congress em Barcelona foi cancelada devido ao Covid-19. Era suposto ser do 24 ao 27 de Fevereiro, mas as autoridades espanholas acharam que o risco era um pouco grande demais e então anularam o evento. Antes disso, já havia algumas empresas que disseram que já não iam devido ao fator de risco e então também foi um fator para as autoridades aproveitarem e cancelarem o evento todo. O único problema disto é que empresas como a Xiaomi pretendiam lançar a sua versão internacional dos telemóveis Mi 10 e Mi 10 Pro e que afinal não lançaram porque exatamente não houve o World Congress. É claro que não podem sempre organizar um evento à parte, mas, de novo, devido às circunstâncias, eles, como muitas outras empresas, optaram por adiar. Este congresso é um congresso que atrai cerca de 100 mil pessoas por ano, por isso, efetivamente, é melhor cancelar um evento destes porque de 100 mil, se um quarto ficar contagiado, e ainda assim são montes de pessoas que depois vão para os seus países e contagiar outras pessoas. Outros eventos igualmente importantes, como o Salão do Automóvel em Genebra, também foi cancelado porque exatamente atrai muitas pessoas e, certamente, se isto continuar, montes de outros eventos vão ser também cancelados. E é tudo, pessoas lindas, espero que tenham gostado da revisão de fevereiro. Se gostaram, não se esqueçam deem like, comentem, subscrevam, subscrevam. Não se esqueçam que o objetivo é chegar aos 100 subscritores, 100 subscritores, means what, means gift. Por isso, pessoal, fiquem conectados e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho